Olá, neste vídeo eu vou mostrar como você em Elixir pode substituir uma série de IFs, como nesta imagem aqui, por casamento de padrões. Então essa aqui é uma resolução de FizBuzz, ele está dizendo que se ele receber um número maior que 0, se o resto da divisão desse número for por 15, for 0, ele retorna FizBuzz, se a divisão por 5 for 0, ele retorna Buzz, por 3 for 0, retorna Fiz, qualquer outra coisa ele retorna o próprio número. Aqui eu escrevi vários testes, então o casamento de padrões, nesse que eu chamei de FizBuzz errado, se ele receber 1, ele retorna 1, se ele receber 3, ele retorna 3, ou Fiz, se ele receber 5, ele retorna Buzz, se ele receber 15, ele retorna FizBuzz, e para 1 a 100 vai ser 1, 2, Fiz, 4, Buzz, Fiz, e assim por diante. Veja que o FizBuzz só aparece no 15, no 30, no 45 e assim por diante. A versão com casamento de padrões é essa aqui, eu simplesmente digo, olha, a função FizBuzz vai chamar uma outra função também chamada FizBuzz, só que essa aqui é FizBuzz barra 1, essa aqui é FizBuzz barra 3, na FizBuzz barra 3, opa, para FizBuzz barra 3, eu passo o resto da divisão por 3 e o resto da divisão por 5, então, se for 0 e 0, quer dizer que ele é divisível por 15, retorna FizBuzz, se for apenas 0, porque isso aqui é executado em ordem, se for apenas 0, quer dizer que não é divisível por 5, mas é divisível por 3, ele retorna Fiz, se ele somente for divisível por 5, ele retorna Buzz, qualquer outra coisa, ele retorna X. Então, eu rodei os testes aqui para, deixa eu mostrar aqui os testes, rodei os testes para os dois casos e passou em todos, então, essa versão aqui também é correta e para mim, na minha opinião, ela é mais elegante. O que é que vocês acham?